Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma dica de como colocar lace e ela ficar presinha sem fazer trança, tá? Então, o que a gente vai precisar pra isso? Lógico, a lace. Eu tô com uma lace aqui que eu nunca usei. Então, a gente vai cortar a telinha junto e eu vou falar dela, da marca e pronto. A gente vai usar pra prender o cabelo, gente, elastex ou aqueles elastiquinhos bem fininho preto, sabe? Bem pequenininho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você. Assim, ó. Esses. Vamos usar grampos, tá? Grampos. Então, vamos começar. Bom, toquinha, tá, gente? Toquinha da lace. A gente vai dividir, pentear o cabelo pra trás. Ah, o meu cabelo tá escovado, mas pode ser o cabelo cacheado, o crespo, não tem problema do jeito que tiver, tá? É que o meu tá escovado e tá vencido a escova, mas é isso aí. A gente vai pôr o cabelo pra trás, né? Aí você vai pegar a lace. Tem que medir o local da lace, onde fica. Ó, essa lace aqui é slack, tá? Eu já falei de um vídeo de comprinhas, compra de lace, como compra lace. E ela tá lá, é essa daqui. Essa é do modelo cachado, é a Nina 1B. E eu nunca usei. Eu guardei pra fazer esse vídeo mesmo. Olha, gente, é bonito o cabelo dela, né? E ela tá com a telinha ainda. Eu vou cortar essa telinha aqui. A partição dela é aqui no meio. Mas sempre eu coloco de lado, gente. Eu não gosto de muita coisa no meio, assim, sabe? Eu gosto de lado. Ah, e, gente, pra lavar, é bom lavar com comfort. Eu vou cortar assim com vocês, ó. Você pega aqui. É bom que se tiver alguém segurando, mas se não tiver, não tem, não. Corta bem no cantinho que ela fica aparecendo, tá? As telinhas. Aí vai cortando assim, ó. Vai tirando essa telinha. Então, gente, é... Às vezes a gente tá em casa e não tem... Então, então. A gente falou muito então. Perdoa, vai. Então... Acabei de falar. Besta. É... A gente tá em casa. Já várias vezes aconteceu comigo de estar em casa. E querer sair de imediato. Alguém convida pra sair. E eu tô com o meu cabelo, assim, bagunçado, sem escova. E antes eu usava... Eu tenho, né, várias perucas. Várias não. Algumas, né? Eu vou falar várias porque não tem coleção, não. Mas eu tenho algumas perucas de humano, né? Mas não é lace, tá? É peruca normal. E aí eu trançava o cabelo rapidinho e colocava. Só que... Ah... Ó, gente. Tô tirando assim, ó. Bem rente. Agora, com as laces, eu acho que é mais prático. Como eu não ligo de usar, assim, de ficar sem lace, que tem gente que é viciada no cabelo. Não fica sem usar a lace, nem o mega. Eu não. Eu sou de boa. Eu sou relax. Eu posso usar trança. Eu posso usar o que for. Meu cabelo natural. Só que a nossa chegada é em acordar todo dia e ter que fazer aquele ritual. Ritual no cabelo. Eu gosto de, tipo, acordar meia pronta. É isso. Ao menos com o cabelo. Só isso. Mas, de resto, tudo tá tranquilo. Então, eu vou cortar aqui. Terminar de cortar. Ó, essa... Essa partinha aqui, ó, do cantinho, que eu falei pra cortar bem. Gente, essa lace também pode ser colada, se vocês quiserem, tiverem interesse. Eu não, mas... É... Assim, ó. Cortei ela. Tá aqui. Ó, ela tá com... Ela tem dois ganchinhos aqui e um atrás. Geralmente, é assim. O que a gente vai fazer? A gente vai medir onde que os ganchinhos vão chegar. Quando você colocar ela. Então, os meus vão chegarem aqui. Olha, fica perfeito, né? Eu vou chegar aqui no cantinho. Então, eu vou fazer dois pontos aí. Como que é o ponto? É igual o ponto americano, que é pra pôr tela. E tic-tac também ajuda muito. Então, eu vou separar, tipo, um pouco de cabelo aqui, ó. Na da frente mesmo. Ó, um pouco assim. E vou amarrar. Assim, ó. Eu vou prender ele aqui. Aí, por isso, ou vem o lastex, ou vem o... Naquela... Xuxinha. Então, eu vou fazer com a xuxinha mesmo, ó. Gente, amarra e deixa bem presinho. Tá? Deixa bem presinho. Isso daqui, gente, que eu tô fazendo, ele impede da lace escorregar pra trás. Tá? Ele... Porque, assim, quando você coloca trança, você bloqueia a lace com a trança. Tá vendo esse pontinho? Faz outro lado. Você bloqueia a lace com a trança. E como não tem trança, o cabelo vai ficar... A lace pode ser. Não vou falar que escorrega, tá? É pode ser. Que escorregue. Se você se sente insegura... Tem muita menina que se sente insegura. E não quer colocar só a lace e sair. Então, pode ser que escorregue. Tá? Ó. Eita. Gente, pode... Já vi que esse elastiquinho estoura. Pode ser com dois ou três, tá? Pra mim, um é suficiente. Mas, tá estourando. O lastex, ele é bem forte. Ele deixa bem apertadinho. Só que você tem que saber fazer o nozinho. Ou você faz um lacinho com ele igual esse daqui, ó. Como eu tenho ele em casa, que eu uso bastante, às vezes, pra alongamento e essas coisas. Então, se você não tem, vem de rolinho igual... Ó, gente. Tá bem preso. Ó. Dois chifrinhos aí. Aí, você vai vir com sua chuchinha. Cadê? Chuchinha? Aparece. Chucha. Gente, uma chuchinha assim, ó. E prende tudo pra trás. Aí, você puxa assim. Gente, é muito prático aqui. Em dois minutos, você tá pronto. Ó. Pega todos os laterais. Pega tudo, ó. E prende aqui pra trás. Faz um rabinho. Feito isso, é na onde que entra o grampo. Só que esses grampos aqui, meu, eles são grampos pré-apenteado, tá? Eu não tenho grampo no meu nome. Pode ser aquelas piranhas que já... Tá, que então, tem que tomar cuidado que eles podem te machucar. Que eles são com a ponta assim. Aí, eu vou levantar o cabelo e enfiando os grampos assim, ó. Pra segurar. Gente, se você tem um cabelo mais curto ou mais longo, você tem que fazer isso daqui mesmo. Porque eu não acho legal fazer o coque. Vou mostrar pra vocês como. Eu não sou muito fã do coque, sabe? Aquele cocão aqui. Eu acho que fica muito um negocão grosso aí. Assim, ó. Mas aí, põe mais grampo, tá? Põe mais grampo pra ficar mais assim, ó. Eu não sou fã do coque, gente. Estão me vendo bem, né? Aí, vai prendendo. Então, é bom sempre ter o grampo em casa, gente. Pra quem usa lace, é uma maravilha. Feito isso... É, gente, prende direitinho, tá? Eu só tô fazendo do meu jeito aqui, que é pra mostrar pra vocês. Vocês vão pegar a toquinha da sua lace. E colocar por cima, ó. Ou você coloca assim. Pra pegar, pra deixar presinho. Ó. Agora, a gente vai usar aqueles pontinhos, ó. Tá aqui, sinaliza. Tá aqui. A cabeça fica compacta, sabe? Não fica aquele coque grandão atrás. Aquele rabão aqui amarrado. Eu não gosto. Eu sinto que tá incom... Eu me sinto... Eu sinto. Eu sinto. Me sinto. Parece que me incomoda. E na real, me incomoda. Então, vamos lá. Cortou a lace. A lace já vem com esses negócios aqui. Gente, isso daqui, você pode juntar atrás e prender um no outro. Que é igual ao centro sutiã, tá? Pra ficar mais durinho, se vocês quiserem. Então, vamos colocar as nossas lace. Eu pego do pente de trás, que é esse aqui. Eu encaixo primeiro atrás, depois na frente. Então... Eita. Eu encaixo ali embaixo do lacinho. Calma. E agora, eu pego o pentinho daqui, ó. Esse pentinho. Tá vendo? Puxo aqui. Encaixa nesse nozinho. Não sei o que dá pra vocês verem. Encaixa no nozinho. Certinho, ó. Ó. Eu já vi muitas pessoas mostrando vídeo de lace. Como colocar lace. Só que, sem a trança, eu não... Eu não vi direito. Eu só vejo com a trança ou meninas que colocam normal. Então, esse nozinho, gente, é perfeito. Aí, você arruma o cabelo. Gente, nunca usei essa lace. Então, ela tá, tipo, perfeitinha, né? Ó, os baby hair aqui, ó. Aí, você arruma do seu jeito que você gosta de... De usar. Então... Aí, você fica calziane, sabe? Tipo, esquema. Até que eu gostei desse aqui no meio. Tem outra aqui, a Lisa, que eu também uso no meio. Essa daqui, tipo, também aqui... Ai, gostei. Então, eu não tinha usado. Eu comprei, não tinha usado. Porque eu tava guardando ela pra mostrar como cortar pra vocês. E é isso aí, gente. Resultado é uma lace maravilhoso. Linda e presa aqui, ó. Tá presa, presa. Tá? Também, gente, não vai tirar daqui, né? Que aí vai cair, tá? Mas ela tá presinha nessa... Ela não cai, ó. Mexer ela mexe, tá, gente? Mas ela não cai. Aí, você sempre arruma direitinho. E fica aí, causando. Pra você que é insegura, com lace, e tem preguiça de ficar trançando o cabelo, tá aí a dica pra vocês. Tá bom? É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar seu like, deixar comentários pra mim. Outra coisa que eu ia falar pra vocês é sugestão de vídeo, tá, gente? Não esqueça de me dar uma sugestão de vídeo que eu vou agradecer. Porque às vezes a gente fica embolada, não sabe o que fazer. Mas daí... Sugestão... Obrigado.